Fala pessoal, como é que vocês estão? É Rômulo? Pessoal, a galera pediu pra gravar o vídeo dessa cama de piscina aqui A gente vai fazê-la agora Ela vai ser toda escamada, no trançado escamado, todo desenhado Vai ser mais complicadinho um pouco, mas pra tirar a dúvida aí do pessoal Então aqui, estrutura dela de alumínio, toda no bilongo E aqui ela já toda enrolada Por que enrolar? Pra dar um acabamento, pra colar Pra facilitar na hora de fazer o trabalho Beleza? Tá vendo que aqui enrolou, em vez de enrolar um Um por um, já enrolou logo os dois Pra facilitar Então já faz o acabamento, já deixa tudo no jeito Beleza? Que vem fazer o véio, dá um alô aí, véio É nóis Vamos fazer ela no bananeira Mesclado Hashtag Cratonplastic Vai ficar filé, viu? Cola por trás Dá uma colinha Dá só um pinguinho mesmo, que depois você vai soltar ela Você acha melhor enrolar ela assim ou assim, ó Não, assim tá certo Aí tem que enrolar ela toda Com as plantadas uma do lado da outra Aí depois a gente vai fazer divisão certinho Pra fazer os losangos, pra fazer os desenhos E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Aí a emenda vai fazer o seguinte, pega uma ponta aí, pode soltar. Pode soltar. Você vai colar aqui, ó. Segura aqui, primeiro dia. Você deixa uma ponta assim. E na hora que você for trançar lá atrás, você deixa uma ponta assim. Aí na hora que você for trançar, como é 3x3, você escolhe aonde você vai matar ela. Então você vai pegar a emenda de jeito aqui, ó. E vai dar um pingo de colo aqui. Entendeu? Pega aí. E aí depois vocês vão entender, pessoal, como é que a gente faz com essa emenda aí. E aí como é que ficou a emenda? Aí deixa duas pontas. Porque depois, na hora do trançado, a gente vai ver aonde ela vai cair e o que a gente faz com ela. Só para mais... Ajeitei dela, né? A estrutura dela. Ajeitei dela. Ajeitei dela. Não precisa dar essa volta não. Dá só um pinguinho mesmo na hora que... Aqui ele está colando mesmo só para segurar. Qual que é a vantagem de você enrolar antes, pessoal? Você, às vezes, vai tirar um pedaço de material para cortar, para fazer alguma coisa. Você vai aqui, dá uma colinha sem danificar a fibra. Cola e vai tirar o material. Aí você volta, descola e continua trabalhando. Essa aqui vai ficar top, viu? Aí eu vou fazer ela... Eu acho que vou dividir ela aqui em três losangos assim, né? Vou fazer um mei, um losango aqui, outro aqui e fazer os losangos aqui. Vou dividir em questão de um palmo cada. Vai ficar bem legal. Aí eu vou fazer no esquema que vocês vão entender. Vou marcar com o canetão, mostrar para vocês como é que faz a divisão, como é que marca os meis e como vai ficar o desenho, para fazer os desenhos. É simples. Não tem segredo. Fica bem explicadinho. E vamos ver também quantos rolos de fibra a gente vai gastar, viu, velho? Cada uma. Aí, olha, descolou. Ajeitou, né? Ele deu uma coladinha só para ajeitar lá. Aí também você pode dar uma coladinha lá do outro lado, velho. Só um pinguinho. Mas já cortou, já. Aí a emenda, pessoal, ó. Como é que é? A emenda convencional, não. A gente deixa uma ponta para um lado, uma para o outro e dá um pinguinho de cola no meio. Para depois, na hora que a gente estiver trançando, a gente vai ver onde ela vai cair e o que a gente faz. É improviso. Pronto. Viu aí? Aqui ela vai ser trançada. Aqui também vai ser trançado depois. A lateral dela todinha vai ser trançada também, toda escamada. Por trás dela também, toda escamada. Por baixo dela todinha. Aqui ela vai ser trançada. Esse bananeiro é bonito, viu Bananeira Craton Plástico, pessoal Hashtag Craton Plástico É o sobrinho aqui, querendo aparecer no vídeo Fala aí, sobrinho, dá uma alô pra galera Hashtag Craton Plástico Ó, o sobrinho tá matando Casou com o sofá, gente, ó Não quer largar mais, não Amanhã vai ter festa Mas top ou não é? Amanhã termina, pessoal, o joguinho Como é que é? Hashtag Craton Plástico Craton Plástico Aí, pessoal, precisar de fibra Só falar com a Patrícia Quem não tem o que fazer Faz no sofá desse Ah, mas show de bola Semana que vem a gente já vai fazer o estofamento dele aqui, pessoal Ó, as poltronas E o bichão lá A estrutura top, viu, pessoal Toda no bilongo Apesar de armação aqui, a gente também tem E muita A Patrícia Ele também sabe Véi, primeira vez você vai fazer uma peça escamada? Primeira vez Aí, ó O professor aqui Aprendendo É desse modelinho Cadeirinha vamp Era 20 por semana Ele armava 20 Eu fazia 30 Ah, mas que conta é essa? Aí é a bagunça Que fazia essas cadeiras Não, fazia a sua Do Rosquinha, do João Dormia no meio dessa cadeira Ah, nem quem tava tecendo Ele não olhava não Mas quem tava armando Ele olhava assim Tá torto Tá torto É, mas quem tava tecendo Ele tava demorando Manda pra Robinho Manda pra Robinho Manda pra Robinho Eu ia acertar lá Mas o Carlinho Carlinho, eu fiz tantas cadeiras Mentira, rapaz Você não fez isso tudo, não Então vamos lá Desenterrava a cadeira No meio dos trens É, mas como médio É ruim É ruim É ruim Eu comecei ele Vai ter ekedecido Você tá lá A mão de outro Prec Ainho Já acho que já Norman Vamos Agora eu estou focado Para Você só tem pegar elah É médio Pois é приходit Aloha E ίζером Se Beck É ruim É ruim Vamos lá. 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 Depois vocês vão entender como é que a gente faz com essa emenda aqui, viu pessoal? Pode ficar tranquilo. Desenho dela, top, top, top. Bananeira. Bordão, tabaco, quente. Tchau.